Na sexta edição ordinária da Câmara Mirim, os parlamentares estiveram reunidos no plenário do Legislativo. Na tribuna, diversos assuntos de interesse da comunidade foram tratados. A vereadora Mirim, Júlia Lauschner, falou sobre a importância da prática esportiva na adolescência. Eu quis respassar e ainda priorizar a importância do esporte e mostrar novamente, como já foi trazida à tribuna outras vezes, que ele deve ser mais implementado nas escolas e no público geral adolescente. Já trouxemos outras vezes com outros vereadores que também reforçaram a importância e eu ainda acredito que ele merece um destaque maior. O vereador Mirim, Arthur Felipe Passig, falou sobre o movimento Maio Amarelo e a conscientização das pessoas para a segurança no trânsito. A segurança no trânsito, né, dos riscos de acidente das pessoas e dos carros atravessando a faixa de sinal no tempo que não deve, no sinal, na faixa. Eu acho que isso é importante lembrar e dizer para as pessoas tomarem mais cuidado, os carros. Cuidados com deslizamentos e encostas aqui da cidade de Blumenau. Foi o tema abordado pelo vereador Mirim, Didio Pereira. Esse tema é um tema sugerido pelo meu professor de geografia, que ele conhece bastante essa área, tanto que ele me auxiliou todo na elaboração, também no pronunciamento. E eu acho realmente que é um assunto importante para retratar aqui na cidade, porque perante a catástrofe de 2008 que abalou muita gente, eu venho aqui anos depois para retratar novamente sobre esse assunto. Tanto que no Rio de Janeiro também é uma área de risco. Então, para também alertar os outros vereadores e a comunidade sobre os deslizamentos. A vereadora Mirim, Ellen, solicitou investimentos em materiais de ensino na Escola Básica Municipal Quintino Bocaiuva. A falta de materiais está bem grande, os professores estão com muita dificuldade em colocar aulas mais divertidas para os alunos, mais diferentes. Como eu dei um exemplo ali nas aulas, nos treinamentos de vôlei, tem mais de 22 alunas e tem duas bolas de vôlei. Então, cada aluna está em um estado diferente, em um nível mais avançado. É necessário investimento. Isso, é necessário investimento. A verba que a escola tinha foi usada depois do atentado da creche para colocar mais segurança na escola. O vereador Samuel Meira falou sobre o aumento do consumo de uma nova droga sintética, denominada K9. Realmente, eu quis repassar o que é a droga K9, quais os efeitos dela e repassar o quão perigosa ela é para a gente. Porque hoje em dia é um tema que está bastante em alta e é algo que está se alastrando pelo Brasil. Eu quis repassar para eles essas informações, para eles repassarem realmente para seus familiares, para seus colegas, para que Blumenau não fique que nem as grandes metrópoles, que nem São Paulo, Rio de Janeiro, onde é muito fácil, muito fácil achar isso. E hoje em dia é muito perigoso, porque os adolescentes estão usufruindo dessa droga e se viciando, cada vez mais fácil. Nas votações, destaque para análise e aprovação de sete requerimentos, solicitando melhorias e investimentos nas escolas aqui da cidade de Blumenau. A próxima sessão dos vereadores menins será itinerante e ocorrerá no dia 5 de junho, às 15h, na Escola Básica Municipal Machado de Assis.